Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa Maratona Gameplay, aqui é o Marcondes, vocês podem ver aí que eu estou jogando com um amigo, com o Lemorte, eu vou deixar todas as informações dele aqui na descrição, e eu só tô falando aqui bem rapidinho mesmo, é sobre esse mapa aí da neve que acabou me dando um pouco de travamento, eu não sei se vai aparecer aí pra vocês, mas era só pra avisar mesmo, e não esqueçam de deixar aí o gostei, se não é inscrito no canal se inscreve, e a gente se vê então amanhã tá gente, go go clã, eu tô também lá na parede, Ave Maria com tiro com ele, E aí Ah, que não é que não é? E aí 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 É que da hora que tá travando Friendly UAV inbound Friendly HCXD inbound Ah se isso foi Sniper cara Tupi Tupi Nossa o cara é mais cego do que eu Hahahaha Friendly HCXD deployed Chava o cara ainda Tupi 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 O que é isso? Nossa, eu morri na própria bomba. E aqui, só esperando os caras passarem, só. Nossa, você já tá positivado, hein? Última partilha. Friendly UAV inbound. HCXV inbound. Eeeeee, parece que não é isso. Ah, para os inimigos! Nossa, mano! Quase me matei! Ah, para! Tanto tempo! E é hora para achar um inimigo e ainda morro! Nossa, eu ia matar o cara! Outro foi e me pegou de sniper ainda! 10x10, mano! De povo neutro! Eu fiquei positivado, mas vou postar! Opinagem, cara! Tchau! 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 Tchau!